Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases, estações que me levam com o vento E o pensamento bem devagar Outra vez eu tive que fugir Eu tive que correr pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Pros corações apaixonados Para Geraldinho, Geraldo Estrela, meu irmão Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção Quem nascerá quando você me olhar? O universo conspira ao nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço pra mim Um abraço pra mim, irmã Zona Júlia Juazeira Bora Uriel Bora Pepe Amo você, velho Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Obrigado.